A Ciclou, o meu monte, o meu de nome é Jorge Redilto, você é meu nome A brincadeira do YouTube chegou Chega de lá, se não me estourou Seja batida, joga de lado Dizida jogando de cima pra baixo Seja batida, joga de lado Dizida jogando de cima pra baixo R te viralizou, sai não para não No passeio já lembrou Então sente o batidão Se sente virar as loucas Sai não para não No fundo já dançou Se jogou no bate Se jogou no bate Não, 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 não Sai não para não Se jogou no bate Se jogou no bate Se não sai não para não Você é um bom e não foi não demora Sabe que aqui é porém diversão A gente tá aqui na casa do portão Tô vendido sem nem sensação, uma sensação Chega de lá, se não me estourou Se pode no bate Se organizou Então sente a batida Chora de lado Dizida jogando de cima pra baixo Sente a batida Já no amor Dizida jogando de cima R te viralizou, sai não para não No passeio já lembrou Então sente o batidão Se sente virar as loucas Sai não para não Todo mundo já dançou Se jogou no bate Não, 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 não Se jogou no bate Não, não, não Não sai não para não Não, não, não Se jogou no bate Não, não, não Não sai não para não Não, 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 não E assim eu vou lançar Sente o batidão E a batida Depois vem Sem parar No combate Vamos forte Um, dois, três, pé de reflê Sente o grau E a batida Bom, não, não Tava indo uma vez R te viralizou, sai não para não No passeio já lembrou Então sente o batidão Dizida jogando de cima E a batida Não sai não para não Todo mundo já dançou Se jogou no bate Não, não, não Não, não Se jogou no bate Não, não, não Não sai não para não Não, não, não Se jogou no bate Não, não, não Não sai não para não E aí